A gente não pode nem andar tranquilamente aqui no meio da floresta, que já tô escutando predadores aqui em volta. Eu acho que eles estão seguindo o meu rastro, é de Uta Raptor, de Lofossauro e também Alossauros. Estão tudo aqui em volta. Eu vou ter que ficar bem ligado porque eles podem querer atacar a gente. Já escutei mais alguma coisa aqui do lado. Ih, rapá. Ih, rapá. Ó, Alossauro de novo. Dessa vez ele tá mais longinho, pelo menos. Ó, de Lofossauro agora. Vamos dar uma aceleradinha aqui pro lado. Eu sei que eu vou ter que deitar depois, mas não tem problema. Eu só me enfio aqui no meio do mato e já descanso. Tá, tô chegando aqui tranquilamente agora. Vamos lá. Olhando em volta, observando. Chegando de um passinho de cada vez. E olha só, já tem o Albertossauro. Não é de Lofossauro, Alossauro, nem Uta. Mas é o Albertossauro. Ele não viu nós. E também eu não sei se ele vai querer atacar e tá sozinho. Se ele tivesse com o grupo, talvez. Mas como ele tá sozinho ali, ele parece que tá indo pra algum lugar. Acho que ele tá indo pro lago que tem aqui na esquerda. Tá, a gente vai ir por trás e tentar subir aquela montanha lá, ó. Vambora. Aí depois eu deito, não tem problema. Agora com essa chuva tá dificultando a gente de encontrar alimento. E olha, acabou de aparecer um Ceratossauro. Já tá gritando. Calma aí, Ceratossauro. Calma aí. Di, vai com calma, cara. Já vou mandar ameaça se ele chegar muito perto. Olha, ele gritou pra mim. Vou dar umas cabeçadas. Já deu umas mordidas também. Eee, qual é que é, cara? Calma. Aí, já deu uma cabeçada nele. Não acertou, mas pelo menos tá assustando, eu acho. Ó, mais uma cabeçada aqui. Ó, ele tá indo pro lado. Ó, Ceratossauro. Ó, fica de costa agora. Ele tá vindo. Sabia. Ah! Aí, ele tá mandando uma ameaça. O cara não desiste, velho. Ó, ó, ó. Toma. Acertei. Pegou? Ó, o pisão. Toma. Errou. Não pegou, velho. Não pegou. Vai, velho. Aí. E o pisão. Já era. Consegui eliminar. E o Cardotauri ficou olhando ali, desesperado. Calma, Cardotauri. Só tô eliminando esse Cerato aqui porque ele me atacou. Agora vamos deixar a carcaça para o Cardotauri. Lá tá vindo um Camarassauro bem suave. Aí, beleza. Até parece que um Ceratossauro iria conseguir derrotar a gente, né? Que é gigante. É tipo um Velociraptor lutar contra um Tiranossauro Rex. Peraí, a gente não pode subestimar o Velociraptor. O quê? O que foi que você disse? O Cardotauri já comeu também, foi embora. Ok. Ainda bem que eu não tava tão cansado assim. Eu consegui dar alguns golpes no Ceratossauro. O Cardotauri só deu umas mordidas ali no corpo do Cerato e foi embora. O Camarassauro mandou amizade pra mim, mandou amizade pra ele. Tamo junto aí, Camara. E ele continua gritando ali. Tá vindo até na minha direção. Eu acho que eu escutei outro Camarassauro até. Foi por aqui. Ué? Pra cá, ó. Ó, tem outro Camara. Ih, reunião dos Camaras agora. E o Camara tá vindo pra cá, eu tenho certeza. Ali ele, ó. E aí, Camara. Tá vindo outros mesmo. Será que vai fazer uma manada de Camara? Eu acho que pode rolar. Vou deitar aqui pra descansar agora. Meu sogramento já passou. Vou dar mais uma amizade aqui pro Camara. Ih, tu... Sério, esse Camara tá muito próximo. O outro que tá aqui atrás, no caso. Eu tenho que ficar ligado com esse Camara, porque ele pode querer... Sei lá. Não, deitou. Ah, que bonitinho. Beleza. Ficar descansando aqui agora. Recuperando pelo menos um pouquinho da nossa vitamina. E vou ficar observando aqui, porque eu sei que tá vindo outro Camara. Eu só não sei exatamente da onde. Mas tá gritando, ó. Tava vindo de lá mesmo. Lá tá vindo ele correndo. Tô na velocidade pra nos encontrar aqui. Eu e o meu amigo outro Camara-sauro. Tamo fazendo agora uma dupla... Bem, agora com esse outro Camara-sauro é um trio, né? A gente tá fazendo um grupinho aqui de herbívoros. E ali na frente, tô vendo já o grupo gigante de Alossauros. Já vou mandar ameaça daqui, porque tem um vindo na minha direção. Aí, ó. Mandei mais ameaça. Acho que ele vai sair. Tá, ele foi ali pra cima. Eu sabia te escutar dos outros Alossauros. Tá vindo... Ó! Ó o Herrera aqui! E aí, Herrera? Vou dar amizade pra ele, porque ele não representa ameaça. O quê? Mas aqueles Alossauros, sim. Tem um grupo muito grande. Lá dá pra ver, ó. Eles tão no lago, dominando o lago. Outro Camara tá vindo aqui, ok. Vamos se preparar, galera. Por quê? Pode acontecer batalha. Ainda mais que eles tão vindo à nossa direção agora. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Essa não. Eles estão ameaçando. Ah, não. Ai, ai, ai. E são quatro Alossauros. Chegou os Camaras aqui. Qual é que é? Vocês querem lutar, então? Vamos lutar. Aqui, ó. Ó. Cabeçada em vocês. Aí, ó. Aí, ó. Se prepara. Já tá começando, galera. Já tá começando. Outro Alossauro ali atrás. O Alberto tá lá observando. Ai, ai, ai. Os Camaras também já tão alvore... Toma! Ah, quase que eu dei o pisão. Ei! Ó, vou dar o pisão nesse aqui, ó. Toma. Já era. Eliminado. E aí? Qual é que é? Sai. Sai. Vamos pra lá. Beleza, consegui afastar já. Eu acho que eles vão ficar com a carcaça. Será? Eles vão desistir da batalha? Sério que eu acabei com a batalha? Aí, ó. Muito bom. Caraca, galera. Eu eliminei o que tava ali de bobeira. Que é do grupo deles, provavelmente. E agora eles têm uma carcassinha ali que tem que se alimentar. Ah! Muito bom, galera. Eu consegui eliminar a batalha com um hit. E tão lutando ali com o Alberto. Ei, deram umas mordidas ao Alberto ali, ó. Caraca, tá rolando mordida. Tô se mordendo a batalha. Batalha frenética agora. Vamos ver quem é que vai sair vivo. Ó, o Alossauro ali tomou várias mordidas já. Os outros provavelmente vão ajudar ele. Tá, ele mordeu ali. Grudou atrás. Ih, vai conseguir pegar. Já era. Tentou. Conseguiu. É, ele tentou dar um giro ali com uma mordida. E eliminou. Ih, não tão com nada esses Alossauros. Sério mesmo. Vambora, galera. Vambora. Isso aí. Nosso grupo tá sinistro. Tem até o galitrolador aqui do lado. Acabou de acontecer uma batalha aqui. Tem giganotossauro versus espinossauro. E o espinossauro tá muito machucado. Eita, nossa, a batalha foi dura. Vamos seguir reto aqui, camarassauros. Vambora. Agora que eu vi, tem um dilinho ali, ó. O dilinho tá aproveitando, né? Que a carcaça é grandona e o espino tá machucado. Ele tá ali do lado agora saboreando. Que inteligência. Que talento. Bom, vamos indo nesse nevoeiro. Seguindo reto para o outro lago. Vou dar até um grito aqui, ó. Pra ver se algum chantugossauro, outro chantunga, ele escuta a gente e acaba nos encontrando, de repente. Será, cara? A chuva já parou aqui, maravilha. Eu nem tinha notado, pra falar a verdade. E agora a gente tá... Oh, 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 oh. Bom. Deu uma cabeçada já nele aqui, pra ele ficar esperto. É, nem tinha visto esse carnotauro. Foi o sauropodilí que ameaçou ele. Aí eu, no reflexo, já fui pra cima. Beleza, ó. Mandou um grunhido. Mandar outro grunhido pra ele. Olha lá o que eu tô vendo. Tem um chantugossauro deitado. É, maravilha, maravilha. A gente conseguiu aqui localizar mais herbívoros. Não tem só um chant lá, né? Mas também tem um grupo gigante. Muito bom. Tá aqui os camaras se aproximando também. Eu acho que os camaras já estavam indo pra lá. Ó que interessante. Então eles já sabiam dessa manada. Muito bom. E tem um giga aqui, ó. Na verdade, dois gigas aqui. E tem um filhote também. Então vamos ficar atentos. Fique atento aí, camarasauros. Chantugossauros. Porque giganotos gostam de caçar saurópodes, né? Então vocês têm que ficar atento aí, ó. Caraca, galera. Depois de andar por um dia inteiro, nós conseguimos chegar aqui nessa manada que eu nem esperava. Tem até dois chantugossauros. Um tá bem machucado, até bem ferido. Tô tirando o Saro Rex aqui do meu lado. Vou atravessar pro outro aqui. Aí, ó. Tô atravessando agora, nadando. Parece que tá acontecendo uma batalha ali em cima. Eu não sei se envolve os herbívoros, mas tem o Triceratops ameaçando. Eu acho que sim. Tô chegando aqui, ó. Bem na manha, na área dos ninhos. Tem vários outros Triceratops também, que já tão correndo lá a ajudar o cara. Eita, nossa. Ó os ninhos aqui. Chegamos na área dos ninhos. E eu consegui encontrar chants. Maravilha, galera. Maravilha. Muito bom. Vou deitar aqui agora, recuperar. Os camarasauros estão chegando ali atrás, ó. Tô atravessando, nadando. Tudo isso aí. Nada, nada. Continua, nadar. Continua, nadar. Perfeito. Agora tem umas carcaças aqui também. A gente não precisa se preocupar com os carnívoros. Então eles podem se alimentar dessas carcaças que estão aqui em volta. E a gente aqui tá recuperando, ó. Tá na metade. E agora que eu vi, tem um parasauro filhote aqui, ó. Olha só um parasaurinho. Parece que a vida aqui tá se proliferando. Aliás, falando nisso, tem um ninho de espinossauro também. Bem ali, ó. E os giganotossauros eu acho que também tem ninho. Provavelmente eu vi um ninho de tiranossauro rex. Pelo menos eu acho que é de tiranossauro rex. Porque tem aquele rex ali perto. Não dá pra ver aqui agora porque tá oculto pelo matagal. Tá vendo um teresina ali. Muito bom. E é isso aí, né, galera. E bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Maravilha. Vamos ficar agora com esta manada aqui épica. Que já tem até um ninho. E é isso. Valeu. E tchau. Os caras acabaram de eliminar um espinossauro. Estão devorando ele agora. Coitado, velho. Agora ficou esse ninho aqui abandonado. Até vou dar uma olhada nele. Vamos ver. Tinha 300 de comida. Ih, rapaz. Fiquei até triste agora. Tem até um ovinho ali abandonado. É, eu acho que eu vou deitar aqui, ó. E tomar conta dos espinossauros agora. O carnotário não está entendendo nada, né? Coitado. Mas, bom. Agora sim. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto